De chocolate, país aberto, ponte, ponte, para de pau, para o dia de vida, ele deve ficar pau, 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 pau. Acabou? Aham. E agora? Hã? E agora? E agora? Que música? Do dia venho, sou venho, sou venho, sou venho, a linda rosa, 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 sou venho, sou venho. Um dia vem a busca da muito mar, muito mar. Um dia vem o belo rei, belo rei. Um dia vem o bravo com os dois, um dois, tudo oi. O dia vem o bravo com os dois, tudo ois. Um dia temos um bravo com os dois, tudo oi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acabou? Não. Tem mais? Sim, sim. Hum. Ele tem que correr rápido. É? Corre igual. Olha lá, tem a bursa má. Bem, bem assim, bem assim, bem assim, bem assim. Pronto? Manda um beijo para todo mundo. Fala beijo. Beijo. Tchau.